Já ouvi sua fama de mim Diferente dois iguais E gordias Vê dois na voz, tem que aturar Brá! Ana do Recife, naquele pique Ela tem um segredinho e hoje vem me revelar Na rua é um docinho, na cama começa a esquentar Ela tirou a roupa, aí eu viajei A tatuagem da pimenta, mano eu não acreditei E a tatuagem da pimenta quando vi não acreditei O seu segredinho ela me apresenta Já ouvi sua fama que se representa Mostra a tatuagem da pimenta O macete o novo e vai colocar Vai até ver o seu olho e virar Fica, representa Mostra a tatuagem da pimenta O macete o novo e vai colocar Vai até ver o seu olho e virar Fica, representa Mostra a tatuagem da pimenta DJ Juan, seu cachorro Cleitinho Pães, a mídia de São Martins Ela tem um segredinho e hoje vem me revelar Na rua é um docinho, na cama começa a esquentar Ela tirou a roupa, aí eu viajei A tatuagem da pimenta, mano, eu não acreditei E a tatuagem da pimenta, quando vi, não acreditei O seu segredinho, ela me apresenta Já ouvi sua fama que se representa Mostra, mostra a tatuagem da pimenta Mas ele não me vai colocar Até ver o seu olivir E a tatuagem representa Mostra a tatuagem da pimenta Mas ele não me vai colocar Até ver o seu olivir E a tatuagem representa Mostra a tatuagem da pimenta Mostra a tatuagem Mostra a tatuagem na pimenta Mostra a tatuagem Mostra a tatuagem Mostra a tatuagem na pimenta DJ Juan, seu cachorro Mostra a tatuagem na pimenta Mostra a tatuagem na pimenta Cleitinho Paz A mídia de São Martim